Olá pessoal, boa noite Oh, me desculpem, ele não almoçou hoje Não sorria pra um crocodilo e que ele possa amizade com você Que ele pode estar planejando mal e tramando mil maneiras pra ali almoçar Não sorria pra um crocodilo e que ele lhe convide pra conversar Se desculpe, diga não, tem que volte outro dia Não dê chance de talvez ele tentar te jantar E se pela noite ele lhe convidar ao cinema ele chamar Para ver um filme, não acredite, ele mente e talvez você será sua janta Seja esperto Não sorria pra um crocodilo e que ele possa amizade com você Porque eu posso estar planejando mal e tramando mil maneiras pra ali almoçar Não sorria pra um crocodilo e que ele lhe convide pra um jantar Se desculpe, diga não e que ele volte outro dia Boa noite Boa noite Se desculpe, vá embora sem olhar pra trás O que acham de fazer um jantar entre amigos, hein?